Boa tarde, meu nome é Marcos Vinicius, sou da cidade de Curitiba, Paraná, tenho 22 anos e estou concluindo o curso de capacitação para o Daim de Guarda. É um curso muito bom, feliz por poder estar participando dele. Interessante por quem passou pelos 9 dias de curso na fazenda, saber que o mesmo curso tracionado em 2 finais de semana, 4 dias, também gera uma introspecção e um trabalho interno muito grande e a maior felicidade mesmo é por poder ver esse projeto se concretizando e cada um poder ter o privilégio de ter Ayahuasca no altar da sua casa, essa bebida sagrada. Eu fico muito feliz de poder estar participando em tudo isso e em breve ter um aldeia no altar da minha casa.